E aí galera, beleza? Aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos de Dragonair Silent Goss. É pessoal, já tem um tempinho já, né? Tava precisando trazer aí um vídeo pra vocês, só pra fazer uma atualizada referente ao que tá acontecendo agora na quarta temporada. E também pra avisar pra vocês, pra vocês ficarem antenados em frente ao jogo, pois brevemente já teremos aí um evento de Dungeons & Dragons chegando, tá? Então fiquem ligados que isso poderá acontecer provavelmente daqui a duas semanas. Farewell, tá? É suposição, gente, mas pode acontecer. Mas gente, eu tô aqui pra poder falar a respeito da batalha aqui pra poder ter a calaveira, né? As duas primeiras semanas eu não tava focando muito em fazer dano nos chefes, tá bom? Porque eu tava elaborando conteúdo, na verdade, pra poder ajudar a galera, ter vídeos aí pro pessoal fazer o quê? 22 milhões de dano. Ah, esse era o foco. Mas agora eu vou ter que focar na minha conta. Então eu tenho que focar na minha conta, eu tenho que ficar ali numa qualificação beleza, né? Pra poder segurar a montaria, aquela coisa toda. E eu tive uma performance muito insana. É lógico que também aqui, se for analisar o que eu fiz em termos de conta também, tem alguns artefatos que são totalmente essenciais vocês terem agora na quarta temporada, que eu vou também aqui indicar pra vocês agora por meio desse vídeo, tá? Então, gente, é o seguinte, né? Todos vocês sabem, né, em termos dessa batalha aqui, a gente tem aqui os chefes, né? Então, temos aqui a Quaicetia, temos o Rook, temos o Ashetius, né? Temos aí todos os chefes aí que também são heróis no jogo, certo? Mas são também uma encrenca, uma parada dura pra poder lutar contra eles, principalmente quando nós falamos do Ashetius aqui, que é o mais difícil, tá? O Ashetius é o mais difícil, aí seguido aqui da Quaicetia, aí temos o Ifair também, que também é porreta, tá? Muito foda também, né? Então, pra cada um, vocês precisam trazer um elemento que prevalece ali pra vocês terem dano com relação a Quaicetia, né? O time de veneno. Com relação ao Ifair, time de necrosis. Com relação à China, time de fogo. Com relação aqui, o Ashetius é o time de relâmpago. Com relação ao Falta Home aqui, que é o chefe relâmpago, vocês têm que trazer o time de gelo, certo? E aí a gente usa o Explosão de Gelo, né? E o Rook, vocês têm que trazer o time da Luz, que é os Radiantes, né? Então, gente, se vocês verem aqui em termos de performance, é lógico, se for analisar aqui com a ICT, eu tenho o Rook, né, mano? Mas não foi fácil chegar nesse dano aqui não, tá? Foi uma batalha aqui, lascada, tentando chegar. E aí vem a questão dos míticos artefatos, artefatos míticos. Então, gente, é importantíssimo vocês terem aqui um Misty Conte, tá? Então, acabei utilizando, isso já ajudou demais. Fora a questão dos outros artefatos que já são conhecidos, Witcher Remains, né? Então, eu disposto de bruxa. Mas, gente, olha aqui, ó. Tentam ter esse artefato aqui. Eu já tenho vídeo no canal, já trouxe também no canal aí brasileiro, né, da língua portuguesa, pra vocês aí focarem nesse artefato aqui, assim como Poison Swamp. Então, são artefatos muito tops, tá? Principalmente esse aqui. Tá, gente? Então, não deixam de ter esses artefatos na conta de vocês, tá? Totalmente precioso. Principalmente Poison Swamp ali, gente. Né, que é... Aquele artefato ali é surreal, tá? E eu usei e abusei desses artefatos aí, com relação aqui aos meus... Ao meu time, tá? Então, pode ver aí, ó. Vai eu poder chegar no nível que eu cheguei, com relação ao dano, principalmente. Esses artefatos influenciam demais, tá bom? Então, não deixam, tá, gente, de ter esses artefatos. Olha só. Vocês podem ver aqui, ó. Que boa parte aqui dos meus times, né, Tá tendo Poison Swamp ali. E tem ali alguns que já são conhecidos por parte de vocês, mas... Pra eu poder aumentar o dano, principalmente, com relação a cada chefe, eu tive que utilizar tais artefatos, tá bom? Então, os míticos artefatos, por parte da quarta temporada, gente, não pulem. Não deixam de ter eles. Principalmente, o Chest of Rageons. Que é, vamos falar, o baú da luz. Esse baú da luz é fantástico, tá? Então, vocês conseguem ter se vocês terminarem os pilares. Certo, gente? Então, terminou os pilares ali. Eu tive a performance muito em cena lá nos pilares também, terminando lá. Foi uma barra pesada também. Eu vou fazer uma live vídeo, trazer uma live vídeo posteriormente aqui, ainda hoje, tá? Pra vocês aí, pra poder comentar a respeito da performance ali. Mas, eu tive uma performance bacana lá. Ah, então, finalizei, tranquilo, tá? Então, os pilares foram finalizados aqui, ó. Tudo finalizado lá. Só tá faltando agora os meandros, tá? Então, eu tô focando nos meandros. Tô seguindo aí, certo? Tá no nível 160. Hoje vai pra 165. Depois, 170. Então, falta pouco. Falta o quê? Três dias pra acabar os meandros, tá? Então, batalhas pesadas ali. Três dias vão, né? Peraí. Tem hoje, vai pra 65. Amanhã, 170. Quatro dias. Quatro dias pra acabar os meandros, tá bom? Quatro dias pra acabar os meandros, tá, gente? Então, é isso que falta por parte da batalha dos meandros. Então, eu quis fazer esse vídeo pra vocês verem a minha performance, né? Com relação aqui a essa batalha contra os chefes, tá? Então, eu tive a performance bem insana mesmo de cada um aqui. Pode ver aí, ó. É lógico que eu gostaria daí. A gente fazia mais de 100 milhões aqui. Mas aqui, gente, é barra pesada. Tá barra pesada mesmo. Dá pra poder chegar nesse nível. Talvez eu tenha que mexer um pouquinho mais pra poder chegar. Ainda assim, eu não vou desistir, não. Né? Mas, assim, já de eu ter chegado 100 milhões aqui, 200 ali, pra mim, tá ótimo. Pois foram, na verdade, o time dos necros eu sempre foquei mais. Assim como em relação ao time, depois que eu peguei o Ru, comecei a focar no time de veneno pra poder fazer, deixar o time perfeito lá. Né? Em termos de artefato, gente, eu tô usando, abusando dos artefatos do artefato aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O artefato que eu abusei aqui é esse daqui, tá? Então, o artefato do... O artefato é o equipamento do morto-vivo, tá bom? Então, é isso aqui que eu foquei em termos das batalhas aqui com elas são os chefes, tá bom? Mas é isso. Tá aqui meu vídeo. Obrigado a todos que estão seguindo meu canal. Não deixem de se inscrever no meu canal. Eu tô também no TikTok. É, vocês conseguem me achar lá, as Kasterix, então eu tô lá. Tô tendo já suporte lá, gente. Já tô com 2 mil seguidores lá. Então, a coisa tá crescendo lá, mano. Então, é isso. Então, tô expandindo o mercado aí, né? E pra poder crescer no meu canal também, principalmente o canal em inglês, né? Mas, sei, é convidado. Então, se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no meu canal lá em inglês também. Não se esqueçam, tá? Se inscrevam no meu canal em inglês. Eu tô sempre trazendo live vídeo por lá, né? Mas eu vou trazer live vídeo por aqui também, por parte do canal em português, pra falar com a galera. Certinho? Então, é isso. Valeu, gente. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Fui! E vejo vocês no próximo vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo.